E aí amigos, prontos para mergulhar em um universo submarino simplesmente incrível? Hoje vamos explorar os Recifes de Corais, os verdadeiros jardins subaquáticos cheios de segredos e mistérios incríveis. Os Recifes de Corais são como festivais de cores embaixo da água. Imagine-se cercado por um show de luzes e cores vibrantes misturando vários tons e formas. Os Corais são os arquitetos da beleza. Eles formam colônias ao longo de anos, unindo-se com algas para construir estruturas incríveis. E o resultado são os Recifes. Neles, a vida é uma festa. Peixes de todas as cores e tamanhos nadam por entre os corais. E os bichinhos capricham no look. É um verdadeiro desfile de moda submarino. Tartarugas e tubarões também participam do balé marinho. Alguns são expertos na arte da camuflagem. Fiquem de olhos bem abertos. Fiquem de olhos Hora de comer. O restaurante Marinho está sempre aberto. Os corais têm um jeito especial de se reproduzir. Eles liberam óvulos e espermatozoides na água e as larvinhas que surgem desse encontro vão em busca de um novo lar para começar sua própria jornada. É um ciclo mágico da vida. Eles também podem se reproduzir de forma assexuada, como acontece com alguns pólipos que brotam de outros pólipos e podem se separar formando uma nova colônia ou continuarem unidos. Vamos falar de amizade no mar? Nos recifes de corais, as criaturas têm que se ajudar para sobreviver. O peixe palhaço vive em simbiose com as anêmonas, se protegendo e até usando elas como casa. E olha que graça! Essas relações especiais entre os organismos mostram como a vida no mar é cheia de surpresas e cooperação. Agora, amigos, é hora de entender a importância desses recifes para o equilíbrio do nosso planeta azul. Eles são verdadeiros playgrounds para os peixinhos, protegem a costa contra as ondas e até ajudam a manter nossos mares um pouco mais limpos. São como super-heróis submarinos, protegendo os nossos oceanos. Mas eles não podem fazer tudo sozinhos. A poluição, a pesca predatória e as mudanças climáticas estão colocando esses tesouros em perigo. Alguns projetos estão sendo desenvolvidos para a conservação e recuperação dos recifes, como o cultivo dos corais em viveiros, para reintroduzi-los de volta ao mar. Cuidemos dos nossos recifes de corais. Sejamos a mudança que queremos ver em nossos mares. Compartilhe esse vídeo e inspire mais pessoas a se encantarem com esse mundo submarino. Obrigada por assistir e até a próxima!